Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, destino de turistas do mundo inteiro. Terra de um povo acolhedor e também de muita fé. Hoje, eu, Luiz Guilherme Rodrigues, estou de frente a uma das praias mais conhecidas da cidade. E vou te levar para fazer um programa muito especial. Está começando mais um Fé no Rio. Nós estamos na Paróquia da Ressurreição, no bairro do Arpoador, que fica entre Ipanema e Cocacabana. Aqui é um local muito especial, muito particular. A gente está pertinho da praia e a Paróquia da Ressurreição atrai justamente uma diversidade de fiéis. Banhistas, turistas, idosos, pessoal que está saindo de casa para o trabalho, para estudar e que não pode deixar de passar aqui para rezar e agradecer. Na estrutura da paróquia não há colunas, porque ela foi toda construída com concreto e presa a parede de concreto. O prédio foi erguido metade sobre rocha, metade sobre areia. E as portas são de vidro para que os paroquianos não se sintam fechados, já que na igrejinha original, no Forte, as missas eram celebradas ao ar livre. Poucas pessoas sabem, mas originalmente a Paróquia da Ressurreição era a igrejinha de Nossa Senhora de Copacabana, que fica localizada onde hoje nós temos o Forte de Copacabana. Mais tarde, com a construção da fortaleza, os comandantes do exército demoliram a então capela, construíram uma igrejinha provisória e então cederam esse espaço para a construção da Paróquia da Ressurreição. Além dessa igreja, a Paróquia da Ressurreição também possui um oratório na comunidade Pavão Pavãozinho, a Capela da Anunciação. A Paróquia da Ressurreição A Paróquia da Ressurreição guarda ainda mais uma curiosidade. O Paróquio Monsenhor José Roberto de Velar é apaixonado pela natureza e por isso a igreja está sempre decorada com plantas tropicais e é comum ouvir o canto de pássaros durante a missa, devido aos galos, galinhas, patos e aves que ele cria aqui. Bom, agora que a gente já rezou e agradeceu, vamos aproveitar esse dia de sol para conferir uma das vistas mais especiais da cidade. Vem comigo? Praia do Arpoador, muito frequentada por surfistas, fica entre uma pequena península de rocha, onde é o Forte de Copacabã, e o início da Praia de Ipanema. Aqui ao lado fica o Parque Garota de Ipanema, que faz parte da área de proteção ambiental das pontas de Copacabana e Arpoador. Ela é destinada a proteger e conservar a qualidade ambiental e os sistemas naturais que existem aqui. É impossível pensar no Rio de Janeiro sem ter em mente essa linda vista do Arpoador. Sem lembrar das canções eternizadas por Tom e por Vinícius. Arpoador, esse local de encontro de culturas, paraíso dos surfistas e onde os cariocas garantem ser o melhor local para apreciar o mais belo pôr do sol da cidade. E com essa linda vista do Rio de Janeiro, a gente encerra o programa por aqui. E aí, gostaram da dica? Eu te espero na próxima semana com mais um Fé no Rio. E aí, gostaram da dica?